Hoje eu vou te contar o que você deve esperar de cada nível da carreira de liderança. Eu sou a Laura Vidal, eu sou CEO da SALT e eu mapeio estratégias de carreiras de sucesso para mostrar o caminho e ensinar como acelerar a carreira de líderes. Tira o líder do lugar comum e ensina o que vai mudar o ponteiro da sua carreira. Afinal, todo mundo tem o direito de saber como realizar o seu potencial. Se você ainda tem dúvidas de qual é a diferença de responsabilidade entre os diferentes níveis de liderança, eu vou trazer aqui hoje com clareza o que é de cada um dos níveis. Para facilitar a nossa conversa, eu vou dividir essas responsabilidades, esses níveis, em títulos de cargo. E é claro que isso tem uma variação de empresa para empresa, mas fique em mente, considere que eu estou falando de responsabilidades de uma grande empresa que tem os seguintes níveis hierárquicos. O coordenador, gerente, diretor e o C-Level da empresa, que são os vice-presidentes e o presidente. Vamos começar pelo coordenador. O coordenador é o primeiro nível de liderança. Essa figura, essa função, gerencia pessoas, projetos e processos. Está ali liderando ainda contribuidores individuais. Gerentes. Gerentes são líderes de líderes ou líderes de especialistas, de pessoas mais sêniores na equipe. É a pessoa que é responsável por fazer o elo, a conexão entre a estratégia e a execução. Eles têm, de fato, um espectro de atuação muito grande. E não à toa, é a área mais, é o nível mais demandado e até mais desengajado das empresas. Isso porque muitas empresas esperam que essas pessoas sejam super-homens ou super-mulheres, que atuem tanto lá na estratégia, quanto garantam ali a execução no dia-a-dia. Diretor. Ele é responsável por uma função inteira dentro da empresa. É como se fosse uma peça completa da engrenagem. Um diretor, se ele deixa de entregar, você quebra ali a cadeia da empresa, a cadeia de valor da empresa. Então, ele é responsável por gerir os gerentes, que já são ali o líder de líderes. E ele precisa garantir que vá ter recursos necessários, desde investimento, pessoas, time, para entregar, como está previsto na estratégia, o resultado da sua área, daquela função. Esse diretor precisa ter uma visão de negócio e de mercado, uma visão mais estratégica. E é fundamental que ele também traga visão de concorrentes, visão de cliente, independente da sua área de atuação. E, neste nível de diretoria, é fundamental uma boa interação entre os pares, para que o todo possa funcionar. Já uma função de C-Level, ela é responsável por diversas funções. Então, abaixo de uma vice-presidência, você vai ter diferentes diretorias. Ou, numa empresa um pouco menor, abaixo de presidente, você vai ter todas as diretorias abaixo. Então, neste nível, é fundamental que essa visão de futuro da empresa, uma visão estratégica, seja criada. Esse C-Level também, ele é muito responsável por ditar a cultura da empresa. Tudo que essas pessoas fizerem, vai ser percebido e, muitas vezes, copiado pelo restante da organização. Ele precisa ter uma visão também de ecossistema. Muito além do que está acontecendo ali, no produto ou no serviço, na área de atuação da empresa, mas tudo o que acontece ao redor. Lidando com diferentes stakeholders, alinhando interesses de clientes, funcionários, acionistas, sociedade, governo. Então, realmente, neste nível, a gente está falando de pessoas que têm que ter uma robustez e uma completude muito maior. Quando a gente coloca dessa forma, fica mais fácil perceber como a gente vai aumentando a complexidade. O que eu tanto falo para vocês aqui, poxa, para dar um próximo passo na carreira, você tem que ter potencial para um nível de complexidade maior. É disso que a gente está falando, de uma atuação e de um impacto cada vez mais amplo. E, se você quer evoluir nessa carreira de liderança, você tem que olhar para o seu potencial, para aquelas capacidades e comportamentos que vão te ajudar a assumir esses desafios de um próximo nível com sucesso. Então, você tem que ficar sempre com isso em mente. Você está na sua função de liderança, está evoluindo na sua carreira de liderança. A primeira coisa que você busca é sustentar essa posição, buscar um alto desempenho no nível que você está. Mas só um alto desempenho não te habilita a assumir posições de maior complexidade. Então, o meu recado para você aqui hoje é, entenda essa diferença entre níveis, entenda esse aumento de complexidade. Saiba que, para você entregar a função que você já está ocupando, você precisa ter desempenho, de preferência, alto desempenho. Mas, para você continuar evoluindo na sua carreira, você precisa desenvolver o seu potencial. Se você quer aprender como desenvolver o seu potencial, inscreva-se agora aqui no canal, ative o sininho. E também compartilhe esse vídeo com pessoas da sua equipe que você quer ajudar e puxar aí nessa sua trajetória de liderança. E eu te espero aqui, acionando o sininho, você vai ser avisado quando eu publicar o próximo vídeo sobre conteúdos como esse. Até o próximo!